Jonas aqui de Lorena Vai mexendo na carretona Vai lá Jonas Manda ver no scanner O cara é bolé Pra caramba Conheci o cara hoje Gente boa demais Me trouxe um presente Um café importado Ele tá dando uma manobrada Aqui no pátio Manda um alô pra galera Valeu Um abraço pessoal Tchau